Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Zilei do Sítio Pessoal, vou mostrar para vocês Minhas abóboras no pé ali e tal Porque daqui a pouco madura, acaba e acaba que eu não mostro Chega a geada Daqui mês que vem, por aí Até mesmo esse mês, março Vai dar a geada Amata tudo os pés de abóbora e já não fica tão bonito Eu vou mostrando para vocês Algumas abóboras que deu esse ano aí Apesar de não ter dado muito bem, deu um excesso de chuva Na floração Mas vamos ver Vamos dar uma volta e ver o que a gente encontra Aqui A gente já vê Duas abóboras Estão madurando inclusive É Bem pertinho da outra Vamos dar mais uma andada Aqui tem uma Ó, mas o mato tomou conta Vamos ver ali para baixo Inclusive eu já estou dando para os porcos alguma coisa Vamos entrar aí Eu gosto de andar no meio das plantas É um ótimo passapê Estou até de chinelo Só que hoje não tem perigo Está meio frio, meio molhado Não vai ter cobre Pelo menos não é para ter Aqui eu nem olhei ainda Como é que está as abóboras Atrasou a floração Esse ano Esse ano Abózinha pequenininha Ali Um pedão de abóbora desse aqui E não deu muita coisa Uma tecida ali Uma espendurada aqui Ó Vamos dar uma droga E a bola Aqui é o lado de baixo Do galinheiro Pessoal Bem andubado Aqui Olha uma bonitinha ali Bem escondidinha Pé de cana aí Pessoal Mas infelizmente Não vai produzir Vai chegar o inverno Vai matar ela E não tem o que fazer Pode cobrir Que mesmo assim mata Cheguei em um lugar Puxado aqui Olha uma abóbora bonita Essa eu não tinha visto Pessoal Estão vendo junto Pera aí Vou mostrar para vocês Olha É Mas olha isso Lá do chão Sobe Em cima do pau Aqui Bem grande Aonde é outra Tá vendo ali E tá crescendo ainda Tá bem verde Pescoço fino Essa aqui Já é outra Qualidade Ó Grande também Ó Pra baixo Vamos cortar por aqui Tô vendo Tô vendo Umas ali Tô pendurando Um aqui Outra lá atrás Uma moranguinha Pequenininha ali Uma pescoçudinha ali E vamos embora E vamos embora Isso aí É abóbora Vamos sair fora É abóbora Ela tá verde ainda Ali pessoal Não tem melão desse tamanho aí Amor Tá vendo aqui Tá novinha ainda Tá pescoçudo Mas tá grande Nossa caixa de lagarto Aqui tem uma bem bonita Pessoal Veja só Que coisa linda Verde ainda Mulher saindo do mato Dá um e A moranga lá Vamos ali Perto do chiqueiro Aqui pessoal Vou mostrar pra vocês Eu chamo de purunga Mas vocês devem conhecer Por outros nomes também Digam aí Que não é um problema Que vocês conhecem Essa semente Eu ganhei Ela trouxe Tá aí Milha Que beleza Que deu Tem mais Tem ali Tem outros peças também Vou mostrar pra vocês Tem os machixe Que tão vindo bem Aqui Ó Machixe Tem bastante Minha mãe sempre plantava Nunca veio Aí ela saiu daqui Nos cachinhos Ah Pensou Vou mostrando O pimentão Daquela experiência Que nós fizemos Ó Muito pimentão Mas não é Não é resultado ainda Estou dando Um spoiler Aí Depois eu mostro O resultado Ah Outra obra ali Que era isso É Bonita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ver perto do chiqueiro Mais Purunga Aqui Lá Atrás Lá Tem uns par De purunga Aqui também Que que é isso Hein Abóbora Aí também Tem uns que a gente não vê Pessoal Que tá no meio do mato Olha aqui O que eu tô falando pra vocês Olha aí Que tamanho dessa bobão Eu já vi Não Eu não vi Veja Que beleza As purunguinhas Tem muito pé Que tá atrasado Pessoal Já é pra tá grande Formado E tá pequenininho Aí Novinho Tudo Esse pé aqui Tá bem atrasado Provavelmente Não vai madurar Até o Inverno Aí Pois não Tá bonito Tá bonito O pé Lá pessoal Aqui ó Eu tenho mania De plantar Em qualquer lugar Veja aqui Eu plantei um pepino Aqui embaixo E esqueci Quando fui ver Olha o tamanho Parece um melão Aí Parece melão E não é pessoal É pepino Por que eu sei que é pepino Porque tem esses menorzinhos Junto aqui Que é pepino Então Né Não parece pepino Mas é pepino Olha o tamanho De isso aí Tá maduro Já Perdimos pepino Deixei Deixar pra semente Né Vamos Aqui do lado Aqui é um chiqueiro Antigo As plantas Vêm muito bonita Aqui Claro Bem adubadinho Quer ver só Olha aqui pessoal Que beleza Esse canto aqui Olha o tamanho Dessas abobras Tudo juntas Ó Ó Aí Moranga junto Praticamente aqui Grande também Bonita Esse canto aqui Deu bem Aí Que beleza Não é grande Muito grande Olha ali Como é que tá Vou mostrar pra vocês A rama A quantidade de rama Esse pé aqui Tá linda A floração As ramas Folha Mas Tá atrasado Mas tá vindo Tem alguma coisinha Aí Ó Ela tá novinha Tem um potencial Bom Pra crescer Bastante ainda Então é isso aí Então é isso aí pessoal Um vídeo curtinho Só pra mostrar As abóboras no pé Aí Beleza Um abraço E até o próximo vídeo Ah Lembrando Não esquece De se inscrever No canal Dá aquele joinha Beleza Quem quiser compartilhar Aí pra dar força Pro canal Fica à vontade Um abraço E até o próximo Tchau